Vamos falar de sexo? Isso mesmo, sexo. Sem vergonha, sem tabu. Vamos conversar honestamente sobre tudo o que a gente precisa saber para ter uma primeira vez com segurança, prazer e respeito por nós mesmas. E para começar, tem o grande dilema. Como é que a gente sabe que chegou a hora certa? Infelizmente, não tem regra para isso. Só você pode decidir. Mas tem um monte de coisa que pode ajudar na hora de tomar essa decisão. Primeiro, é importante saber que menstruar não quer dizer que você já pode transar. É só um dos sinais de que seu corpo está ficando pronto, mas tem vários outros. E a pressão dos amigos e colegas não é um desses sinais. Esperar ou fazer são decisões só suas. E qualquer uma das duas é 100% válida. E sabendo disso, conheça o seu corpo. Isso mesmo, se toque, se olhe, saiba como é que sente cada pedacinho de você. Afinal, sexo é sobre prazer e você precisa entender como é que o seu acontece. E aí, quando você sentir que está afim e que está pronta, lembre de ser responsável. Isso quer dizer saber que existem riscos para transar e que é preciso se cuidar. Camisinha, masculina ou feminina, não pode faltar. Ela serve para prevenir gravidez, sim, mas também as famosas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E se o cara ou a mina disser que não quer usar, azar o dele ou dela. Coloque seu corpo em primeiro lugar e diga não. E a qualquer hora você pode dizer não. Antes de sair, no meio do date e até quando estiver sem roupa. Mudou de ideia? Tá tudo bem. Inclusive, não se esquece. Se a outra pessoa forçou a barra e você ficou incomodada de qualquer jeito, alguma coisa tá errada. Peça ajuda e conversa com uma amiga. Afinal, sexo é pra ser bom, né? E a ideia é que todo mundo envolvido sinta só prazer.